Fala pessoal, hoje eu trouxe um caso muito interessante para vocês, um caso com a coloração muito, muito linda e um caso que é bem corriqueiro na rotina, só que muita gente acaba vacilando e cometendo um grande erro na hora de avaliar esse tipo de lâmina. É um caso do que rolou no Team Atlas, um caso que eu extraei de dentro do grupo do Telegram do Team Atlas, os membros do Team Atlas tem um grupo onde tem acesso a mim, a Larissa Helio, para a gente conversar e trocar experiências e resolver as dúvidas e dificuldades dos membros lá dentro do grupo. E hoje eu trouxe um caso muito interessante de um membro que é muito, muito, muito legal, que é Rogério Ferracini. E o Rogério tem uma coloração, ó, chuchu, beleza, incrível. E eu vou mostrar para vocês que caso foi esse, mas antes eu vou começar mostrando para vocês um emulgrama, o emulgrama, o histograma, né, que o Rogério mandou para a gente. E eu sou muito feliz, Rogério, em ter você no Team Atlas, tá? Você é uma das pessoas que tem um potencial enorme e com certeza vai se tornar uma grande referência em hematologia. De tudo isso, vamos lá ver esse caso aqui, Hardcore. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor, tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Vamos começar aqui olhando, ó, o paciente está com a quantidade de leucócitos em 10 mil, né? Nada demais, tudo tranquilo por aqui. Um pouquinho só aumentado em relação ao valor de referência, mas nada demais, né? Os glóbulos vermelhos, hemácias 3,21 milhões, hemoglobina de 10,3, plaquetas em 482. Os índices hematimétricos, VCM, HCM e CHCM, ele tem um VCM de 105, uma macrocitosezinha discreta. O RDW está em 20,7, então tem uma anisocitose ali moderada. Então, o paciente com uma discreta anemia, com uma discreta macrocitose e com uma anisocitose moderada. Aqui na diferencial a gente tem 50% de linfócito, 45% de granulostos, um aparelho de 3 partes. Aqui no gráfico de série vermelha a gente consegue ver, sim, um aumentozinho do VCM através dessa descida aqui do gráfico um pouquinho maior para o lado direito, um deslocamento maior do gráfico para o lado direito. E vamos agora dar uma olhadinha no que é que tem na lâmina desse caso, por que ele é tão interessante. Pronto, o Rogério mandou várias imagens para a gente e a gente olhando essa lâmina, qual a primeira coisa que vem na cabeça? Anemia falciforme. Fechou. Anemia falciforme e fechou o diagnóstico. Não, pessoal. Não tem como a gente saber apenas com hemograma se o paciente tem anemia falciforme. Mas como assim, Tiago? Eu estou vendo os benditos drepanócitos ali no campo. Tem drepanócito, tem anemia falciforme. Não, pessoal. Não. Ó, presta bem atenção nisso, tá? Quando o paciente tem drepanócito, significa dizer que o paciente tem hemoglobina S. Mas não o que significa dizer que essa hemoglobina S está em homozygose, SS. Se você tiver hemoglobina S associada a outra hemoglobina variante, como a hemoglobina C, por exemplo, você vai ter drepanócito, mas não é uma anemia falciforme. É uma doença falciforme. Então, quando você vê drepanócito, lembra? Doença falciforme. Doença falciforme. E te perguntarem, não, tem drepanócito, então é anemia falciforme. Então, você fala, não, querido. Drepanócito quer dizer que existe hemoglobina S. Para saber se é SS, SC, Sb, talassemia, SD, é com a eletroforese de hemoglobina. Pegou aí? Não esquece isso, tá? Vamos combinar assim? Não vai esquecer. Se esquecer, vou colocar você de castigo, de roelho no milho. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui para as imagens para a gente avaliar juntos, tá? Ó, a gente tem aqui... Vou ampliar também de novo a imagem aqui para a gente ver de mais próximo. Esse microscópio de Rogério, ele vai mudar. Ele já comprou um outro da Biolab, um E-100, que vai melhorar ainda mais a qualidade dele, porque se vocês verem aqui nessa região, tá vendo? Desfoca aqui. O microscópio que ele tem, ele não é um microscópio de muita qualidade, ele desfoca na lateral. Se você olhar aqui, eu acabei cortando para não aparecer muito, mas você consegue ver que ele foca no centro e desfoca na lateral. Uma coisa que a gente está observando que tem aqui é sim, que é um paciente com a doença falciforme. Só que esse paciente, ele tem drepanócito, mas não tem muito drepanócito. Ele tem mais hemácia em alvo do que drepanócito. Olha só. Hemácia em alvo, hemácia em alvo, hemácia em alvo aqui, hemácia em alvo aqui. Tá vendo? Uma região mais clara e uma região mais escura no centro. Olha esses aqui de baixo, como está mais bonito. Região mais clara aqui e no centro, região mais escura e vários eritroblastos ortocromáticos. E aqui você tem os drepanócitos. Tá vendo? A pontinha mais afunilada, a coloração mais escura. A pontinha mais afunilada, a coloração mais escura. Só que esses drepanócitos não estão drepanócitos naquele fininho, né? Bem fininho. Porque esses aqui são drepanócitos reversíveis. Nós temos dois tipos de drepanócitos, tá pessoal? Se vocês não sabem. Nós temos dois tipos de drepanócitos. O drepanócitos reversível e o drepanócitos irreversível. O drepanócitos reversível é esse que é mais gordinho, parece uma bananinha. O irreversível é aquele mais fininho. Mas que diabos é? Reversível, irreversível. O que funciona isso? Pra que serve isso? Como é que funciona? Eu não entendo. Vamos lá. Quando a medula óssea produz o eritroblasto, esse eritroblasto é redondinho. É redondinho. A hemácia sai redondinha. E quando ela entrega oxigênio pro tecido, quando ele tem o S ali, ela falsiza. E ela fica nesse estágio reversível. Aí ela falsizou, ficou no estágio reversível. Ela vai lá, recebeu oxigênio. Ela tá afim de receber oxigênio aqui. Pensa num balão. Uma bolinha de assoprar. Um balão de assoprar. Quando você enche, ele fica redondo, né? Você entregou oxigênio, ele ficou redondo. Quando você esvazeia ele, ele não fica murchinho assim, é o drepanócito irreversível. Aí você vai e enche de novo com oxigênio e ele volta a ficar redondo. Ele entrega oxigênio no tecido, fica fininho. Recebe oxigênio, fica redondinho. Só que chega um momento que essa bola de assoprar, esse drepanócito, ele não consegue mais receber oxigênio de novo. E aí vai e ele fica bem fino e bem velhinho. E dali pra morte. É nessa hora que ele fica irreversível. Pegou aí, um balão, quando você enche, ele enche oxigênio e fica redondo. Quando ele tira oxigênio, você fica fininho. Sacou? Não esquece mais nunca isso aí, tá? O balão vai te ajudar a resolver esse parangolé aí, tá? Então, a gente tem aqui vários, vários drepanócitos reversíveis. Além disso, a gente tem os eritroblastos ortocromáticos. Temos também esferócitos, tá vendo? Uma hemácia pequena, com a coloração mais escura, tá vendo? É quase a mesma cor do drepanócito, só que redondo e esférico, tá? Esse aqui é o drepanócito, desculpa, o esferócito. A gente também tem aqui, ó, uma hemácia mais azulada, uma hemácia um pouco maior, que é a hemácia com policromasia ou policromatofilia. Se você olhar aqui embaixo, olha só como o esferócito distoa da coloração dos outros. O drepanócito também. Então, o drepanócito aqui, o drepanócito aqui e o drepanócito aqui. Não vai confundir esse drepanócito com o eliptócito, tá? Fica ligado. Aqui, mais um campo pra vocês verem, ó. Tá vendo? A gente vai passando pelos campos e vai observando que tem a mesma representação em todos os campos que a gente passa. Olha mais um campo que eu trouxe pra vocês. E esse campo aqui, ó, tá cheio de esferócitosinho aqui, bem bonito pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo aqui? Esferócito aqui, esferócito aqui. Olha as hemácias policromáticas lindas. Olha um corpúsculo de Raul Jolie que é bem comum de a gente encontrar em pacientes com doença fosforme também. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Tá vendo? Uma coloração muito bonita. Foi um caso muito interessante de Rogério. Tá? O Rogério tá com a gente. Então, eu já falei, ele é muito feliz em ter Rogério com a gente. Porque Rogério é um excelente analista e não libera nada com dúvida. Tá? Pessoal, vocês podem estar se perguntando, mas o que é o Time Atlas? Eu vou explicar o que é o Time Atlas. O Time Atlas é uma comunidade, tá? Não é apenas um curso, é uma comunidade que os membros dessa comunidade têm acesso a alguns cursos, tá? Que tá lá dentro. Entre eles tem um curso prático de leitura de lâminas do básico até o domínio nos blastos. Então, o foco do Time Atlas é morfologia, é dominar a leitura de lâminas e dominar o hemograma. E esses membros têm acesso a um grupo no Telegram, onde tem eu, Larissa e Hélio, pra tirar dúvidas e ajudar a resolver problemas da sua rotina. E esses alunos, além de tudo isso, tem várias coisas, tá? Várias coisas. Convido vocês a irem no site www.atlasdematologia.com.br Ou clicar no link que tá na bio e ir lá na aba Time Atlas e ver tudo que tem dentro do Time Atlas, tá? Uma coisa muito interessante que a gente faz todo mês com os membros do Time Atlas é se encontrar com eles duas vezes no Zoom. Uma vez a gente manda uma lâmina virtual pros alunos, eles contam, façam avaliação morfológica, avaliam o Instagram. E a gente se encontra pra discutir, então, um encontro é esse. E o outro encontro é aula, normalmente, com convidados. E os novos membros que vão entrando no Time Atlas, eles têm acesso a todos esses encontros ao vivo gravados. E é bem legal, porque tem muita coisa interessante pra cada um dos membros, tá bom? Depois vai lá, dá uma olhadinha lá no que é o Time Atlas, ou o que é que ele mais tem, tá? Que você não vai se arrepender. Não tem como você entrar agora pro Time Atlas nesse momento, porque tá sem vaga. Mas vai lá no Time Atlas, no site, coloca o seu nome na lista de espera, que assim que surgir uma vaga, a gente te coloca pra dentro, assim que surgir novas vagas e abrir novas turmas, tá bom? Um grande abraço a todos, tamo junto, tchau! Tchau! Tchau!